Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Ao contrário do noticiado, o nosso programa é ao vivo, transmitido direto do Rio de Janeiro. Nesta edição, vamos tratar da regulação da mídia na Argentina e no Reino Unido. Para examinar o assunto, convidamos os jornalistas Círio Bocaneira e Vinícius Lima, além do sociólogo Bernardo Sorte. Veja agora como a mídia foi destaque nesta semana. Na terceira tentativa, o jornalista e escritor baiano Antônio Torres foi eleito para o seleto clube da Academia Brasileira de Letras. Com 17 livros publicados, alguns premiados e muitos traduzidos para outros idiomas, é o primeiro romancista a entrar na academia nos últimos 10 anos. Na cadeira 23, ocupada inicialmente por Machado de Assis, sentaram-se antes o brilhante escritor Jorge Amado e sua mulher, a memorialista Zélia Gatay, ambos baianos. Junto com João Ubaldo Ribeiro, Torres, o novo imortal, é o segundo repórter egresso do Jornal da Bahia. Apesar do tamanho do assalto aos cofres públicos, cerca de 500 milhões, o escândalo dos peritos fiscais da Prefeitura paulistana estava restrito apenas à imprensa local. O teor das gravações de conversas telefônicas, o estilo de vida e o vulto dos bens acumulados pela quadrilha, bem como as conexões dos réus com autoridades da atual e anterior administração municipal, dão ao escândalo um lugar de grande destaque. No Fantástico do último domingo, o caso finalmente deixou a esfera municipal e ingressou no âmbito das grandes roubalheiras nacionais. A Folha de São Paulo é um jornal que gosta de fazer barulho e alguns dos seus colunistas seguem a onda. Na semana passada, Antônio Prata publicou um texto onde assumia posições excepcionalmente reacionárias e retrógradas. A reação dos leitores foi imediata e intensa. O colunista então explicou que se tratava de uma provocação para denunciar o ideário da extrema-direita brasileira. Este é um tipo de brincadeira imprópria para um grande jornal. Talvez valesse num blog de humor. Acostumados a levar a sério o trabalho da imprensa, os leitores comportaram-se com mais seriedade do que o colunista. Você já pode participar do debate ao vivo com sua pergunta através do telefone ou de nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. O debate sobre a regulação da mídia trava-se nos quatro cantos do planeta, tanto em países onde a mídia sofre constrangimentos como onde ela goza de total liberdade. Há sempre alguém insatisfeito, já que a questão da liberdade de expressão continua irresolvida, mesmo em regimes democráticos. É bom que assim seja, já que a conquista de direitos é uma tarefa interminável, incompleta e ilimitada. Esta transitoriedade e a condição de obra em construção levou os patriarcas da República Americana a aprovar a primeira emenda à Constituição, proibindo a aprovação de qualquer lei que, porventura, possa restringir a liberdade de pensar ou de expressar-se. No grande Fórum Mundial sobre a Regulação dos Meios de Comunicação, dois países se destacaram praticamente em simultâneo com a diferença de apenas um dia, o Reino Unido e a Argentina. Antípodas anteriormente muito próximos, Argentina e Inglaterra tornaram-se antagonistas na guerra pela posse das Ilhas Malvinas, em 82, e hoje tentam resolver de forma diametralmente oposta a questão da regulação dos meios de comunicação. O debate na Inglaterra começou em 2010, a partir dos métodos irresponsáveis, ilícitos, adotados pelos repórteres e editores do tablóide News of the World, de Rupert Murdoch, que, diante do clabor público, acabou fechado. O relatório final do juiz Leveson, e aprovado pelo Parlamento Inglês, recomendava a criação de um órgão regulador e pesadas punições aos eventuais infratores. Tudo isso foi referenciado e referendado há duas semanas numa carta regia assinada pela Rainha Elizabeth II. A extrema concentração da mídia argentina jamais foi contestada pelos governos militares ou democráticos, até que o poderoso Grupo Clarim, em 2008, resolveu colocar-se a favor dos ruralistas e contra os interesses do então presidente Néstor Kirchner. O governo reagiu e promulgou, no ano seguinte, a lei da mídia, que há duas semanas foi finalmente considerada constitucional pela Suprema Corte. O que nos leva à pauta da edição de hoje. A mídia precisa ser regulada ou autorregulada? E qual o estilo apropriado para a regulação? O estilo britânico ou o argentino? A Inglaterra e a Argentina protagonizaram novos capítulos da polêmica em torno do controle dos meios de comunicação. Em Londres, a Rainha Elizabeth II assinou uma carta real que aprova a criação de um órgão independente de regulação da imprensa. O documento foi elaborado pelos líderes dos três principais partidos. O novo órgão poderá aplicar multas, exigir que jornais e revistas publiquem pedidos de desculpas e estabelece um código de conduta. A adesão ao órgão será espontânea. A maior parte dos jornais protestou e alegou que não aceita fiscalização por parte de um órgão criado pelo governo e por partidos políticos. A medida é um desdobramento do inquérito Levson, que investigou o escândalo envolvendo o grupo de mídia do magnata Rupert Murdoch. O News Corp é acusado de escutas ilegais para obter informações, chantagem e tráfico de influências. O caso levou ao fim o tabloide mais importante de Murdoch, o News of the World, em 2011. Ao usar o mecanismo da Carta Real, políticos pretendem conferir estabilidade ao novo órgão de regulação. Desde o início dos anos 1990, o Reino Unido conta com o mecanismo para fiscalizar jornais e revistas, o Comitê de Queixas contra a Imprensa. A instituição foi acusada de não investigar a fundo as denúncias contra o grupo de mídia de Rupert Murdoch. Jornais tentaram impedir o novo órgão com ações judiciais. Os pedidos foram negados. A adesão ao sistema é voluntária, mas as publicações que fizerem parte do órgão terão benefícios. O The Guardian, o Financial Times e o Independent se mantiveram neutros. Na semana passada, o Clarim, maior conglomerado de mídia da Argentina, já anunciou que vai dividir a empresa para se adequar à lei de mídia. A decisão foi comunicada pouco depois da Suprema Corte Argentina ter declarado que a lei é constitucional. Promulgado em 2009 pelo governo Kirchner, o texto combate o monopólio e estabelece que cada grupo poderá ter até 10 licenças de rádio e TV abertas e 24 fechadas. Os produtos impressos e de radiodifusão do Clarim chegam a mais de 70% dos lares argentinos. Para os grandes conglomerados de mídia, a lei irá cercear a liberdade de expressão. Já os defensores do projeto garantem que o tema foi amplamente debatido pela sociedade antes de ser sancionado. No momento em que a Argentina dá início ao processo de fragmentação dos veículos de comunicação, o governo anunciou que os documentos encontrados em arquivos secretos da ditadura militar nos anos 70 trazem detalhes sobre a venda da empresa papel-prensa. Segundo o ministro da Defesa, o governo militar ajudou o grupo de mídia a comprar parte da empresa. Na Argentina, a aprovação da nova lei de mídia gerou reações dos dois lados. O correspondente em Buenos Aires, Ariel Palacios, dá os detalhes. Nos últimos anos, o debate público ficou concentrado nos pontos da lei de mídia que determinavam restrições para os grupos de comunicação em matéria de diversidade de suporte tecnológico, limitações geográficas, além da redução do tempo das licenças à metade e obrigação de vender os canais de TV e estações de rádio considerados excedentes em um prazo de um ano. Outros pontos da lei, embora importantes, tiveram menos divulgação. Essa legislação tornou-se assunto do cotidiano midiático dos argentinos, mas não ocorreram manifestações espontâneas de pessoas sem militância a favor dessa lei. Nos anos seguintes à aprovação da lei, que foi em 2009, com a paralisação parcial da legislação nos tribunais, os pontos quentes na mídia continuaram sendo os mesmos de sempre, mas a população continuava sem conhecer os detalhes, resumindo tudo a duas posições maniqueístas e simplistas. Um setor da população acreditava que a nova lei acabava com o clarim e democratizava a mídia. Outro setor da população considerava que a nova lei era autoritária e acabava com a liberdade de expressão. A legislação tem vários pontos sui generis. Poucas horas antes da votação na Câmara de Deputados, em 2009, o governo Kirchner fez modificações de última hora no projeto, entre as quais a periodicidade das fiscalizações das licenças. Em vez de uma revisão bienal, isto é, a cada dois anos, tal como estava previsto no projeto original, o governo mudou a palavra para bienual, isto é, duas vezes por ano, o que cria um cenário no qual um empresário que tiver uma licença de dez anos passará vinte vezes pelo crivo de um governo de plantão. A lei também determina que as comunidades indígenas poderão ter canais de TV, mas não prevê financiamento para que as paupérrimas comunidades indígenas da Argentina possam construir e manter esses canais. A nova lei de mídia concede privilégios à Igreja Católica, que nem a ditadura do general Jorge Rafael Videla havia dado. A legislação da presidente Cristina determina que apenas três entidades poderão ser as únicas a ter presença em todo o território nacional. Uma é o Estado argentino, por intermédio de vários canais de TV, entre elas a TV pública e outros que possui. A segunda entidade seriam as Universidades Federais da Argentina. E a terceira entidade é a Igreja Católica, que poderá ter canais em todo o país, enquanto que as empresas privadas ficam restritas a 24 licenças, isto é, 24 municípios. Ter Cílio Bocaneira, periodicamente, aqui no nosso programa, pela internet, é um privilégio. Mas tê-lo ao vivo, com as últimas notícias da Inglaterra, é um privilégio muito maior. Cílio Bocaneira, o que você traz de novo aí desse caso importantíssimo da regulação da Comissão Reguladora de Mídia na Inglaterra? Bom, eu acho que vocês descreveram bem na introdução que é todo um processo de reação e de vai e vem pressão dos dois lados, pressão contra pressão, desde que os abusos da imprensa se tornaram tão ostensivos que surgiu uma pressão popular e de alguns grupos organizados para que se criassem limites à imprensa. Houve, como vocês citaram, um inquérito do juiz Levinson e aí foi proposto, então, como saída, a tal carta regia da rainha, que era um rigor na regulamentação da imprensa, mas visto como uma determinação oficial do governo, dos partidos, e que poderia levar o parlamento a apertar isso cada vez mais. Então, a imprensa, de uma maneira geral, não gostou. A mídia, em geral, não gostou dessa carta regia. Propôs como uma alternativa uma melhoria no órgão de autorregulamentação que sempre existiu, que vocês citaram, a Comissão de Queixas contra a Imprensa. Então, criaram uma outra organização, mudou de nome, mas, essencialmente, é essa a ideia, que a imprensa se autorregularize, mas de forma com mais garra, com mais punição financeira, inclusive, aos órgãos que cometerem alguns abusos, facilitando o processo de alguém que se sentir ofendido, de alguma forma. E a briga, então, ficou entre o que vai ser? Vai ser a carta regia ou vai ser essa nova forma de autorregulamentação? A expectativa geral, essa semana, é que seria a carta regia. Mas não é que, domingo, a ministra da Cultura, em um dos programas de televisão, na BBC, ela declarou, olha, vamos experimentar, então, o órgão de autorregulamentação. Surpreendeu todo mundo. Muita gente esperava que já viesse a imposição da carta regia. Então, ela disse, vamos testar. Vamos ver se esse órgão de autorregulamentação obedece à filosofia geral, que é... A nova filosofia, não é? De ter certas restrições de conter os abusos da imprensa. Então, essa novidade, que tem poucos dias, poucas horas, vai começar a entrar em efeito agora. Vamos ver como é que vai ficar. Não, é um capítulo muito importante, que a Inglaterra é, digamos, o lugar central, não é? Onde todas as questões, as lutas pela liberdade de imprensa se travam, pelo menos, desde o século XVII. Vinícius Lima, você que vem acompanhando a questão da lei dos meios, na lei da mídia na Argentina, gostaria de ter aqui o seu relato. A você e aos colegas que estão aí, a todos que nos ouvem, a primeira coisa que eu queria registrar e que eu não ouvi, não vi mencionado, é que a lei argentina é uma lei para os serviços audiovisuais. Ela não interfere na imprensa escrita, jornais, revistas. A situação na Inglaterra é exatamente oposta. A Inglaterra tem, há décadas, um órgão regulador para rádio, televisão, telecomunicações, que é a Ofcom, e agora, como resposta ao inquérito Leveson, está se cuidando de uma agência reguladora que substitua a Press Complaints Commission, a PCC, que os próprios gestores dela acharam que ela precisava de ser reformulada. Eu estou surpreso também com a informação do Bocaneira, porque, na informação que eu tinha, o pronunciamento da ministra da Cultura não descartava a possibilidade do órgão regulador proposto pela Carta Regia. Então, eu estou surpreso com relação a isso. Agora, voltando à situação argentina, uma coisa também que eu acho que é importante registrar é que o movimento para a substituição do decreto da época da ditadura que regulava os serviços audiovisuais é anterior aos governos Kirchner. Existe uma organização na Argentina chamada Farco, que é o Fórum Argentino de Rádios Comunitárias, que, desde o fim da ditadura, tem promovido debates e feito propostas para a mudança da legislação por uma razão simples, porque a legislação da época da ditadura proibia que entidades sem fins lucrativos fossem concessionários de rádio e televisão. Então, essa luta para a modificação do decreto da época da ditadura é muito anterior aos governos Kirchner. Daí porque eu, pessoalmente, tenho argumentado que a reduzir a questão da lei argentina a um conflito entre o governo Kirchner, Néstor ou Cristina, e o grupo Clarim, falseia a situação real. Não é exatamente isso que está ocorrendo. Depois, talvez, nos próximos blocos, eu entre com alguma informação complementar, porque nós fizemos três programas na Argentina há poucos anos atrás, ouvimos as pessoas encarregadas e eles não estavam, naquela época, não estavam empenhados, estavam preocupados com a concentração, muito justamente, mas estavam admitindo a atual situação. Mas isso vamos fazer depois. Antes, eu queria ouvir o que tem a dizer o nosso Bernardo Sori. Eu concordo que a discussão da regulamentação, autorregulamentação é legítimo, é um tema legítimo. A questão na Argentina não é a lei que tem seus méritos e as críticas possíveis, é a aplicação. E o fato, por exemplo, que no primeiro governo Kirchner, o grupo Clarim que apoiou o governo Kirchner, aumentou a concentração, recebeu concessões novas do governo Kirchner. Então, não é que, de repente, ficaram surpresos que aqui existe um grupo econômico poderoso. Na verdade, é que o governo ficou chateado com o Clarim ter mudado de posição política. E o que era uma discussão legítima, que é a regulamentação da área, passou a ser uma pura discussão política, um confronto político de interesses mesquinhos no lugar de um debate público, um tema que é relevante para todos nós, que é a regulamentação ou a autorregulamentação da imprensa. E, para finalizar, há uma diferença importante com o caso inglês, onde se coloca o tema da liberdade e dos limites que a imprensa pode ter em relação de respeito ao público. O debate na Argentina passou a ser um simples debate sobre poder. Quem tem poder para influenciar e o fato de que o governo ficou insatisfeito que um grupo de poder externo estivesse criticando o governo. Vamos fazer uma breve pausa e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com o debate sobre a regulamentação da mídia na Argentina e no Reino Unido. Cílio Bocaneira, eu acho que o leitor, o telespectador brasileiro, precisa, eu acho que você pode trazer isso com muita propriedade, entender bem as particularidades de toda essa coisa, o chamado estilo inglês. Primeiro, a intervenção da rainha não é a intervenção do governo. A rainha é um poder moderador, não é o governo. Então, já tem uma coisa sui gêneros que só pode acontecer em um país com regime monárquico, constitucional, mas monárquico. Agora, tem toda essa coisa que os três partidos, quer dizer, um de conservador, centro-direita, digamos assim, um de centro, liberal-democrata, e a esquerda, os trabalhistas, os três aprovaram o relatório Leveson. A pressão, Diniz, a pressão era imensa no país, porque o escândalo atingiu proporções nunca atingidas antes. pequenos detalhes, desde celebridades que tiveram telefone grampeado, o Hugh Grant, e outras pessoas conhecidas nacionalmente mais do que internacionalmente, e um episódio particularmente de baixo nível que a imprensa grampeou o telefone de uma menina que tinha sido sequestrada e apagou as mensagens que estavam lá. Então, quando isso foi revelado pela imprensa, pelo jornal The Guardian, a pressão popular foi muito grande. E havia, então, corrupção dentro da imprensa, corrupção policial, gente de todas as áreas, e a um ponto tal, como vocês citaram, um dos jornais, um dos tablóis, diz que não chegou a ser fechado em tantos abusos. Então, a pressão para fazer alguma coisa, seja o que fosse alguma coisa, era muito grande. Mas, o estilo inglês não se parte para fazer alguma coisa em 24 horas. houve uma comissão de inquérito, uma investigação, um juiz, todo um ritual, ouviu todo mundo, todas as partes. E a recomendação desse juiz foi justamente isso, olha, precisa haver algo mais forte. E a divisão essa que surgiu era, mas esse algo mais forte vai ser uma imposição do governo? E aí, mesmo dentro da imposição do governo, aí veio a carta régea, que é uma imposição do governo, mas moderada, o estilo inglês, manantropo. E, ao mesmo tempo, os que diziam, nós, nós sempre tivemos aí a comissão de queixas contra a imprensa, que fez um trabalho bom em muitas coisas, mas, de fato, falhou. Então, vamos fazer uma outra comissão, outro nome, e agora chama-se Y. E a ideia é exatamente uma autorregulamentação, mas com garra. E todo mundo esperava que o governo fosse impor a carta régea e não a... essa... comissão com garra, a autorregulamentação com garra. Daí a surpresa, tanto que o... o nosso colega lá, Vinícius, em Brasília, nem sabia porque foi ontem, quando a ministra declarou e, nas palavras dela, o nosso caminho agora é testar esse órgão independente. Ela não fecha a possibilidade. Está lá. E ela disse, o órgão esse, o independente da imprensa, que vamos ver se ele vai seguir os princípios fundamentais que nos levaram à criação da carta régea. Vinícius Lima, antes de você entrar na Argentina ou voltar à Argentina, eu queria que você acompanhe com muita pertinência e perseverança a questão em geral, inclusive na Inglaterra, é que o papel da imprensa inglesa é muito curioso, não é? Eles, inclusive, eles estão divididos, quer dizer, tem um jornal como o Financial Times, que é um jornal conservador, assumidamente conservador, ele não está contra, ele está, digamos, está em observação. E um jornal progressista como o The Guardian, mas é uma fundação, também está junto com ele, não avançou numa tese mais intervencionista. Como é que você vê isso? Quer dizer, esse comportamento da imprensa, que é muito inglês, inclusive, não é? Eu acho que o caso inglês é um caso muito interessante, não só porque a Inglaterra é o berço moderno, não é? debate sobre liberdade de expressão e liberdade da imprensa, mas também por causa da história, da formação da chamada cultura de massa. A Inglaterra, até onde eu sei, é o único país do mundo onde a cultura de massa começou com a imprensa escrita, com os livros de bolso. Então, a tradição do escrito é muito mais forte lá do que em outros países. Daí a importância do escândalo gerado pelo News of the World e a reação, a importância dos jornais ingleses, que são jornais de grande circulação e que têm uma interferência muito grande na vida política. O relatório Leveson é um, pelo menos o sumário executivo, eu acho que é um texto que deveria ser lido por todas as pessoas interessadas na questão contemporânea sobre a mídia. Agora, eu quero voltar ao caso argentino, porque, se você me permite, Claro, o assunto é seu. Veja só, você mesmo mencionou que fez programas lá e que o debate não se dava no nível que passou a se dar depois dos governos Kirchner. se eu entendi corretamente. Mas, veja só, uma coisa que eu sinto falta no debate sobre a lei argentina é a discussão sobre a própria lei. A lei argentina é uma peça interessantíssima. Dos 166 artigos da lei, existem 37 notas explicativas que fundamentam as principais opções que a lei tomou. Aliás, diga-se de passagem, oriundos de um documento que não foi preparado pelo governo, foi preparado exatamente por essa Farco e por uma coalizão, por uma mídia democrática que criou um documento chamado 21 pontos. E na lei, a lei incorporou essas sugestões e essas notas explicativas, elas se referem não só a documentos de organismos multilaterais, ONU, UNESCO, IT, CEPAL, OEA, justificando cada uma daquelas opções, como faz uma análise comparada da legislação em várias democracias contemporâneas, Estados Unidos, França, Espanha, Canadá, etc. Então, eu gostaria de ver uma discussão sobre as propostas da lei, porque, na verdade, eu não nego, embora conheça pouco, que a questão na Argentina se polarizou. Aliás, ela se polarizou, penso eu, não no interesse do governo da Cristina Kirchner, ela se polarizou mais no interesse dos grupos oligopolistas e eu acho difícil negar que o Clarinho, um grupo oligopolista da mídia argentina, não é? Exatamente porque os seus interesses estavam contrariados. Então, eu gostaria de ver mais a própria lei sendo discutida. Vou dar um exemplo por quê. O Ariel Palacios, na matéria dele, ele faz afirmações que eu, pessoalmente, não... Eu estudei com muito detalhe a lei, inclusive, acabei de fazer uma revisão técnica de uma tradução, porque a lei vai ser publicada junto com outros documentos, inclusive com esse sumário Leveson, e não me lembro de ter visto, por exemplo, que a Igreja Católica é, apesar de todas as particularidades da Igreja Católica, no caso argentino, que é uma igreja oficial por razões históricas completamente diversas da situação brasileira, a relação do Estado argentino com a Igreja Católica, extremamente complicada. O artigo 2º da Constituição Argentina reconhece a Igreja Católica como a Igreja Oficial, financia a hierarquia católica e, portanto, tem um certo controle sobre ela, ao contrário do caso brasileiro. Mas, enfim, não é só a Igreja Católica que está entre os três setores que poderão, agora, explorar as concessões públicas de rádio e televisão. As outras igrejas também podem, não é só a Igreja Católica. Além do que, essa coisa da bianualidade que o Ariel Palacios comentou, não é o governo enquanto tal que vai fiscalizar, são as autoridades criadas que são órgãos colegiados. A gente pode discutir se eles têm influência do governo ou não, mas são órgãos colegiados plurais com representação plural da sociedade. Então, seriam mais órgãos públicos. Vinícius, Vinícius, não, eu queria dizer que você tem razão que a imprensa e, sobretudo, a imprensa brasileira, porque nós estamos aqui servidos por ela diariamente, ela não tem focalizado todos os aspectos da lei. Inclusive, duas coisas que eu acho positivas. Um, a criação da autoridade audiovisual, que tem aí um nome complicadíssimo, mas que segue o modelo europeu. Todos os países da Europa têm uma autoridade audiovisual, porque as concessões são concessões públicas e uma autoridade precisa supervisioná-la. Então, Portugal tem uma autoridade, a Espanha tem, a França tem e, certamente, a Alemanha também tem. Então, a criação dessa autoridade audiovisual é da maior importância, porque são concessões do Estado para particular. Isso é um dado que precisa ser ressaltado e que não tem sido. e foi criada também, através da lei, uma figura da Ombudsman, no caso, é uma mulher, que ela é ombudsman também da mídia eletrônica. É um avanço também, porque até hoje nós não conseguimos discutir, no Brasil, no Brasil, pelo menos, certos exageros, certos abusos, inclusive irregularidades com relação à Constituição. A nossa Constituição prevê um horário classificatório da programação, não é? E, até hoje, isso não foi implementado e a Constituição foi promulgada em 88. Mas eu queria fazer uma pergunta ao Bernardo Sós, que vem de um telespectador de Dourados, Mato Grosso Sul, Rogério Fernandes, ele pergunta, o Brasil está preparado também para debater a regulamentação ou a regulação da mídia? Como é que você vê essa questão? Eu acho que a questão que está sendo colocada aqui é correta. Há uma lei argentina que é muito interessante, pode ser criticada em certos aspectos, em um particular, que eu acho que não foi mencionado, que é o tema de uso de recursos públicos para a propaganda, que na América Latina, na Argentina mesmo, o governo Kirchner quintuplicou os recursos utilizados para apoiar em forma totalmente aleatória em função desses interesses certos grupos e não há outros. Então, o tema de uso de recursos públicos para a propaganda por parte do governo tem que ser parte de uma lei, não é só o setor privado, também o Estado é um player e deve ser, portanto, controlado. Agora, em termos de debate brasileiro, eu acho que sim, que temos que ter um debate. Agora, ao mesmo tempo, lembrar que na América Latina, por certas tradições políticas, não podemos permitir que se crie uma lei e que depois vire um instrumento político. A tragédia argentina é essa. Há uma lei que é interessante, que deveria ser debatida, mas que não é, e é criticada por grupos de interesse particular, mas corretamente, porque ela está sendo utilizada puramente como instrumento político. Você mencionou a agência regulatória, em quatro anos, sabe quantas vezes se reuniu essa agência? Cinco. Essa agência tem em cima da mesa propostas das grupos empresariais para organizarem em função da lei. Quantas dessas propostas foram consideradas? Três de nove, porque todo o foco é o clarinho. Então, o que é um tema de interesse público virou um tema político, uma disputa que isto deforma o debate. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em seguida. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, hoje, debatendo os mecanismos de regulação da mídia na Argentina e no Reino Unido. Estamos chegando aqui, nós estamos hoje sem algumas das nossas ferramentas habituais, estão chegando e estão me transmitindo pedidos dos telespectadores para saber o que há com relação ao Brasil, como é que esse assunto está sendo colocado no Brasil. Então, eu, de uma forma geral, e depois o Vinícius Lima vai entrar com o conhecimento de causa que tem, com dados mais concretos, mas o debate no Brasil está reticente, está colocado na gaveta. havia um fórum natural para, pelo menos, iniciar um debate que seria o Conselho de Comunicação Social, que é um órgão técnico anexo ao Senado. Esse é um órgão que esteve, que esteve, desativado durante muito tempo, porque o presidente do Senado não tem nenhum gosto e nenhum prazer em ativá-lo. e agora foi entregue o presidente desse conselho, que é um órgão importante para, pelo menos, começar o debate, é o arcebispo do Rio de Janeiro, que, evidentemente, está inteiramente deslocado nessa questão. Mas eu acho que é inevitável, é inevitável. Já que a imprensa, ela própria, não quer decidir, existem canais alternativos como este aqui que vão levantar o assunto. E aí eu quero, de novo, Cílio, essa questão da imprensa inglesa, dos grandes grupos, e são grupos poderosíssimos, o Financial Times, que tem o Economist, tem uma série de... tem até atividades educacionais também, não é? Eles, numa hora de grande debate, eles se assumam institucionalmente, eles são instituições, eles não são empresas. não é? Eu queria que você... Não sei se você concorda com essa minha visão. São momentos na história do país, e esse é um deles, em que algo de muito importante está se passando, algo com influência a longo prazo. Histórica. E os jornais, histórica, e os jornais como instituições, instituições influentes, hoje, até discute-se até que ponto os jornais impressos continuam com esse mesmo nível de influência, mas estão se transferindo para a internet, enfim, aquele outro debate. Mas, entendem e assumem o papel de instituições importantes, e que, numa hora dessa, tem que definir que caminhos tomar. Então, o país está assumindo posições, quer dizer, o governo assume os três partidos, assumiram posições, a própria mídia se dividiu com o que nós fazemos, mas todos sabem que alguma coisa precisa ser feita, e a pressão popular é muito grande. Se você fala com o público em geral, não, tem que tomar providência, porque esses jornais estão abusando demais. Mas, se você aponta que, olha, pode ir muito longe, aí não, aí não, porque eles prezam, o cidadão britânico preza, a liberdade, como ninguém, essa herança que ele tem. não tem a primeira emenda da Constituição americana. Daí o cuidado, você vê pequenos incidentes que demonstram isso, o Guardian, quando publicou os documentos do Snowden, teve o cuidado de fazê-los publicar também nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não existe a possibilidade de censura prévia. Você pode discutir depois de publicado, se foi, se merece alguma punição. Se infringiu. então, para não correr esse perigo, apelaram para um país em que isso está na Constituição por escrito. A Constituição britânica é de tradição, ela não é escrita. É o Bill of Rights. E daí a importância de instituições como os grandes jornais, como você citou, que vai da esquerda para a direita, eles todos estão envolvidos. Pois é. Vinícius, então, eu queria que você desse um toque aqui sobre a situação brasileira, para trazer esse assunto, essa bipolaridade que tem, que os dois modelos, o modelo inglês, o modelo argentino, trazer aqui para a nossa realidade que esse é o nosso papel. Diniz, você conhece mais do que ninguém a minha posição ao longo dos anos a respeito dessa questão. No Brasil, nós estamos com um atraso formidável em relação não só ao debate dessas questões, mas até mesmo em relação à regulamentação, como você já mencionou nesse programa, de normas e princípios que a duras penas entraram na Constituição de 88, que completou 25 anos agora. No momento, hoje à tarde, teve aqui no Congresso Nacional uma reunião conjunta de três comissões para debater essa questão do marco regulatório. Nós estamos no momento atual, agora, está em discussão no Congresso Nacional o marco civil da internet, que é uma outra questão, mas é uma questão fundamental, onde a liberdade de expressão virtual na internet está em jogo com a questão da neutralidade da rede. Isso está, no momento, sendo discutido, há interesses formidáveis em jogo. agora, a questão mais ampla da regulação, essa que está acontecendo na Argentina, a que se discute na Inglaterra, nós estamos muito distantes disso. O que há, na verdade, hoje, é um projeto de lei que foi elaborado com a colaboração coletiva de várias pessoas sob a coordenação do FNDC, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e que se colhe assinaturas no país inteiro para que ele possa se transformar no chamado PLIP, que é um projeto de lei de iniciativa popular que exige 1 milhão e 500 mil assinaturas. Dificilmente se obterá, se conseguirá esse número. Mas há, pelo menos, uma vantagem, porque se tem um projeto em torno do qual se pode fazer uma discussão, porque nós não tínhamos nem isso. Bernardo Sorge, como é que nós podemos, e aí eu chamo o sociólogo para opinar, como é que nós podemos despolarizar essa questão, tentar institucionalizar, fingir que os ingleses estão por aqui ou deixaram uma herança aqui para nós? Então, em primeiro lugar, não permitir que o debate fique monopolizado nas mãos das empresas e do governo. Esse é o primeiro passo. Enquanto ficar dois lobbies lutando entre eles, não é bom para o país. Sim, mas não tem o terceiro lobby, somos nós, o observatório da empresa. temos que gerar esse lobby, jornalistas independentes ou mesmo dependentes mais intelectuais que comecem a levar esse debate a público e não em mãos de partidos ou de interesses empresariais. Segundo, quando se pensa em uma lei na América Latina, temos enormes cuidados, porque, infelizmente, nossa região ainda não tem essa maturidade que permite que uma lei realmente responda do interesse público. Nesse sentido, qualquer lei que foi gerada tem que separar claramente o público do Estado. No Brasil, confundimos Estado e público. Então, qualquer órgão de regulamentação que sejam criados sejam órgão que reflitam a diversidade e o pluralismo e não instrumentos de poder político do governo de turno. No caso da lei argentina, você me permite? Claro, claro. Nós discutimos aqui a qualidade ou não dessa legislação, mas você acha que ela está sendo usada explicitamente com o objetivo político por esse governo? Sem dúvida. Inclusive, porque a agência que foi criada, que ela deveria ter sido a responsável, inclusive, de ir atrás do grupo Clarim, por exemplo, porque está desrespeitando os límites da lei, não foi isso que aconteceu. Não, foi o governo que assumiu a lei e começou a perseguir o Clarim. Não era isso que deveria ter acontecido. Deveria ter sido criada a agência, ter todo o poder que ela deve ter de acordo com a legislação e ele aplicava sobre todos os grupos empresariais na área que não se ajustavam à lei. Ponto. E não, obviamente, ir atrás de um grupo específico que foi o que aconteceu. Vinícius, você acha que, diante da experiência frustrante, absolutamente frustrante, do Conselho de Comunicação Social, existiria a possibilidade, nós temos aqui uma instituição como o Ipsos, em inglês, para começar a discutir institucionalmente, de uma forma não polarizada essa questão? Como é que você vê com a sua experiência se acompanha esse assunto desde a Constituinte? Diniz, eu só queria fazer um reparo, se for possível. Claro. No caso argentino, tão logo a lei foi aprovada no Congresso e no mesmo dia sancionada pela Presidente da República, o grupo Clarim interpelou quatro artigos da lei na Justiça e foi ganhando liminares, medidas cautelares, etc. E a lei só pode ser, só pode, só pode ser, só começou a ser aplicada na sua integralidade a partir do dia 29. Mesmo assim, todos os outros grupos privados que estavam afetados pela lei, todos, apresentaram propostas de adequação aos artigos da lei que implicavam isso, sobretudo 45, com exceção do Clarim que estava questionando isso na Justiça. Agora, no caso... Deixa só uma perguntinha para você esclarecer porque nós tratamos disso na matéria introdutória. O Clarim, agora, semana passada, fez uma contraproposta de aceitar, digamos, o princípio da desconcentração e de dividir o poderoso grupo em seis subempresas, subsidiárias, não sei, como é que você vê isso e como é que está essa proposta? Olha, Diniz, eu não vi a proposta, eu vi o que saiu na imprensa brasileira. A matéria, por exemplo, da Folha de São Paulo sobre isso, se não estou enganado, colocava uma questão interessante porque a proposta falava na divisão dos seis grupos, mas não nomeava quem seriam os detentores, de fato, do controle desses grupos. É preciso que se veja isso porque, na verdade, a situação do grupo Clarim é muito interessante e é importantíssimo que se saiba isso, o jornal Clarim vai continuar existindo e é o jornal mais importante que tem na Argentina. A lei de serviços audiovisuais não interfere absolutamente em nada na parte de imprensa que não seja rádio e televisão. Agora, o grupo Clarim tem 70% da televisão na Argentina é a cabo e 60% dessa televisão hoje é controlada pelo grupo Clarim. Aí é que a lei vai atuar, reduzindo, dentro das normas que são aplicáveis a todos os outros concessionários, essa participação até 35% do mercado. Agora, na parte de imprensa não vai haver nenhuma interferência. O Clarim vai continuar um grupo extremamente importante e poderoso na Argentina. Não há qualquer ameaça à liberdade de expressão do grupo Clarim. Não, não, isso nós sabemos que toda essa discussão tem a ver com o audiovisual, inclusive na Argentina, a liberdade de imprimir vige, vige na América Latina, grande parte dos países, mas é que os jornais, os grupos de comunicação ganham poder econômico sendo concessionários de televisão. E aí que a coisa pega, né? Mas o Bernardo Sorge queria fazer um comentário. Vinícius, não se trata de se contrapor, mas se trata de lembrar. O Vinícius mencionou que os outros grupos fizeram propostas de adequação. Essas propostas nem foram tratadas pela agência até hoje, estão em cima da mesa. E continua-se todo o foco em cima do grupo Clarim. Então, de que se trata? Novamente, não de discutir se o grupo Clarim deve ou não se adequar à lei. Embora que o grupo Clarim tenha entrado na justiça, é um direito legítimo deles. Eu não tenho nenhuma simpatia particular, mas é parte de um processo democrático que um grupo tente se proteger de acordo com as normas da lei. E isto não significa, portanto, por isso, deve ser perseguido. É um direito. E a segunda questão que se coloca é que o grupo Clarim foi também perseguido não diretamente em termos como jornal, mas ligado à produção de papel e o fato que ele recebeu ou não a concessão de produção de papel, etc. e mais complicado que está sendo colocado. O que é triste, porque facilita a vida daqueles que querem criticar uma lei que é relevante, mas a forma que está sendo utilizada deforma o espírito da coisa. Silvio Bocaneira, você está agora no Rio de Janeiro, não é? Mas você vive na Inglaterra. Da Inglaterra, como é que você vê essa diferença? Nós poderíamos um dia encontrar uma forma, não uma forma inglesa, porque seria artificial, mas uma forma de institucionalizar o debate. Eu acredito que sim, eu acho que o caminho é esse, a gente demora um pouco, mas acaba chegando lá e a perspectiva, vamos lembrar, eu estou olhando isso do ponto de vista do Reino Unido, da Inglaterra, mas eu acho que se eu estivesse na Itália, a perspectiva era muito mais sombria. Pior. Em termos de mídia, então eu não posso considerar que a situação privilegiada da mídia no Reino Unido possa servir de referência única. Seria o ideal, porque há uma série de coisas muito boas, toda uma herança histórica. Mas há outras áreas por lá, o exemplo específico da Itália, em que a situação é exatamente... Nós chegamos ao final deste programa, quero agradecer a presença aqui no Rio do sociólogo Bernardo Soz e do jornalista Cílio Bocaneira, correspondente em Londres. E em Brasília, do jornalista e professor Vinícius Lima. Na próxima edição, vamos tratar do racismo nos jogos de futebol. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite. Boa noite. Boa noite.